Tudo preparado. Tem long. Caralho. Tem long. Acho que é bom jogar bem. Não importa, jogar melhor. Spike no chão. Gasta um inimigo abatido. O que é isso? Ele tem muita coisa pra dar clear. Não vale a pena. Pega ele. Ai. Spike no chão. Espera, pega mesmo. Gasta um inimigo. Tchau. 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 Tchau.